É nesse disco que tem encontros e despedidas? Nossa. Dá trend, gente. Vamos fazer agora. Se o Galdes não fizer, eu sou um civic. Essa música, nossa. Não, e aí... Minha mãe, ela ama, né? E aí, foi pra novela. Puta que pariu. Senhora do Destino. Nossa. Nazaré Tedesco, matava sem pena. Foi uma mistura de tudo. Muito bom. Como que foi? Pera aí, fala dessa música. Da música? Sim. Puta, esse é um outro rolê muito louco da minha vida. A gente tá aqui pra isso. É, essa música precisa saber desse rolê muito louco. Cara, esse rolê bem, bem, bem louco. O Milton Nascimento. Nossa, já começou bem louco mesmo. Eu falei. Caralho. Bem maluco isso aí. Tchau, boa noite. Como é que eu falo? Acabou. O José. O José. O Milton já começou bem mesmo. Só que Milton Nascimento, o próprio. Ele... Maravilhoso, né? Eu fico até capaz de me emocionar, porque eu amo esse homem com todas as minhas forças. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele me chamou pra cantar num disco dele chamado Pietá. Eu gravei três músicas escolhidas por ele. Que honra. Porra? Honra? A honra é a gente tá aqui agora, velho. Honra é sobreviver à pandemia. Obrigado. Eu tô falando de um outro negócio. Desculpa. É o alarme. Nossa, uma musicona. Eu falei, que isso? O meu entrou tocando. Eu tô falando de um outro negócio. O que que tá acontecendo? Achei que alguém tivesse colocado a música. Eu falei, nossa. Porra. Trilha ao vivo. Que que foi? Não, esse não é pra buscar filho na escola. Filha da escola foi às cinco da tarde, meu filho. É uma toca a Rihanna, a outra toca pra Alice e a Rihanna. Pro Antônio é Pharrell Williams. Qual? Rap? É, porque ele gostava quando ele era mais novinho. Ai, que bonitinho. Não, o X-Upon Night of the Song. O que é com o draft com o Daft Punk. E ele falava, mãe, eu tenho vontade de voar quando eu assisto essa música. Eu falei, é isso mesmo, meu filho. A música é pra isso, meu filho. Não, essa música tem essa sensação boa, né? Não é? Essa música é muito boa. E ele era, pô, ele, uma das primeiras vezes que ele manifestou algum tipo de emoção, assim, que a gente tem alguma consciência, né? Como é que eu assisto essa música, eu tenho vontade de voar? Eu falei, cara, é isso mesmo, a música é pra isso. Essa música é justamente. Essa música é muito boa. Aí quando ele me liga, toca essa. Aí quando é a minha filha, é a música da Rihanna que ela ama. Qual? Você sabe? Aí eu te compliquei, né? Porra, agora você... Mas eu já já lembro. A gente tava falando de Milton Nascimento, pular pra Rihanna é um pulo, né? Vamos voltar pro Milton. Eu sou virginiana, vamos com boxe, caixinha. Não, mas é... Aí ele me chamou pra cantar no Pietá. A música que a gente gravou ganhou Grammy. Aí ele ficou todo orgulhoso, né? Porque o Milton... Que louco. Ela não falou duas frases, ela falou Milton Nascimento e Grammy. Entendeu? Aí eu falei, é muito louco, uma loucura muito louca. Minha vida é uma loucura muito louca. Isso é muito... Muito foca. É muito intenso, né? É muito intenso. E aí ele... Quando... Aí ele foi lançar... Quando ele lançou a turnê do disco, eu tava em estúdio gravando o meu primeiro disco. E aí eu fui fazer os shows com ele. E eu tava chateada, porque eu queria concentrar no disco. Eu não queria concentrar em nada mais, sabe? Eu fiquei meio chateada, assim, mas... Aí eu vejo aquela cara, aquele sorriso, aquela energia toda, aquela voz. Eu... Pô, foda-se meu disco, né? Daí ele falou... Ele falou, eu quero... Eu quero três músicas minhas no seu disco. Aí eu falei... Sim, senhor. O que você mandar. Não é? Se você quiser o meu disco, só tem o meu nome. Exatamente. Canta você. Ele chegou assim. Chegou assim. Aí ele... Pode, né? Daí eu falei, sim, senhor. Ele falou, encontros e despedidas. Essa música é sua. Eu falei... E eu tinha cantado essa música com ele. Nesse show do lançamento do Pietá. Se não me falha a memória, foi quando eu cantei com ele. Ele falou, essa música é sua. Essa é uma que eu quero que você grave. Creda, tô arrepiando os pelos da perna. Mas você já tinha uma conexão com essa música? Não. Ele me deu a música pra cantar no show dele. Ele que escolheu. Doido, né? Doido. Aí eu falei, e as outras duas? Ele falou, essas você pode escolher. Falei, sim, senhor. Só te abençoou e falou, o resto tudo se vira. O resto você se vira exatamente. Vai, minha filha, vai. E aí foi engraçado, cara. Eu ia pra casa do Tom, a mulher dele fazia uns brownies, fazia umas coisas gostosas pra gente ficar lá fazendo audição, né? Aí ele, pô, era maravilhoso. Ele vinha assim pra mim. Achei a música pra ser gravado, o Milton. Eu falei, qual? Aí ele botava uma lá. Eu falei, minha mãe já gravou ele. Tá. Aí vinha com outra. Eu, essa música é realmente foda. Minha mãe já gravou ele. Entendi, entendi. Aí depois da quarta, ele falou, pô, tua mãe já gravou tudo, tá bem? Falei, mais ou menos. Quase tudo. Um dia a gente tava na casa do Milton. O Tom tava comigo, a gente tava na casa do Milton. O Milton cantou a festa. Que depois veio ser a festa, que é a segunda música do disco. Só que não tinha letra, era só vocalize. Aí eu falei, Milton, não quer botar uma letra nessa música não? Ele, não. Você sabe o que faz, né? Aí ele, não. Eu falei, claro que não. Aí eu entendi que ele não tava brincando. Falei, nossa, se fudir lindamente. Eu falei pro Tom, nossa, zero negociação. Ele falou que não. Tamo na turnê, fazendo os shows. Eu só fiz os shows do Rio de Janeiro. Tamo fazendo os shows no último dia. Na última música que eu ia cantar, ele tira do bolso, no palco. Canecão. Zilhões de pessoas. Ele tirou do bolso, assim, um papelzinho, desse tamanzinho, dobradinho, assim. Deu na minha mão e falou, depois você vê quando você sai do palco. Eu falei, tá bom. Quando eu sai do palco, tensa, nervosa, apaixonada. Tudo que o Milton causa num ser humano. Eu abri a letra da música. Aí eu... Ainda bem que eu já tinha saído no palco. Se eu tivesse visto no palco, eu acho que eu catava o pescoço dele e ia quebrar ele no meio, né? Coitado. Ele é muito foda. E aí a terceira música eu não conseguia achar, porque eu achava que nada tava à altura daquilo. E aí foi assim que veio. Essas encontras e despedidas veio disso. Que isso. E aí foi doido, porque as pessoas achavam que encontras e despedidas minha mãe tinha gravado. Ele precisou ir na imprensa e falar, gente, eu escrevi essa música depois que a Elisgar morreu. Ele falou, é que todas as músicas que eu componho, eu ouço a voz dela. Mas a Elis não chegou nem a conhecer essa música. Olha que doido. Nossa, mano. Rorte. E essa música, como que foi pra chegar na novela? Tenho a menor ideia. Foi na fase dos 100 mil, novela. Eu já não tava olhando pra nada. Eu falava, tá... Só faz meu pico. Deixa eu fazer isso. É, marro mesmo. Marro mesmo. Aí logo essa criança resolveu chegar. Dá o Di Maria, que é Di Maria. É, tá na novela. Pode usar. Novela estourada. Pode usar. Estourada, mano. Não, teve um papo assim, assim, se vendeu música na novela, eu me vendi mesmo. Oxi, se vendeu. Me vendi com certeza. Quem não quer sua música numa novela de intro ainda, mano? Ainda mais aquela intro marcante. Mano, essa... Nossa, se eu fechar o olho, eu lembro de tudinho acontecendo. Eu lembro de todo mundo apagando, assim, na intro da novela. A música, nossa, mano. A noveleira, eu, minha avó e minha mãe. Eu também. Essa época eu assisti a muita novela. E é muito interessante saber a história dessa música, mano. Foi assim, que essa novela... A novela não. Foi assim que a música entrou na minha vida. A música, a música, a música, a música.